Alô você, muito bem gente, olha de volta, né, eu quero aqui no Monumento dos Garimpeiros, né, eu quero convidar você pra se inscrever no nosso canal no YouTube, né, TV Monte Caburaí, RR, esse é o nosso canal, mudou o nome, tá, não é mais Frank Araújo, jornalista oficial, agora é TV Monte Caburaí, RR, esse é o nosso canal no YouTube, e eu quero convidar você pra se inscreverem em nosso canal, estou aqui bem na Praça Central de Boa Vista, capital linda, maravilhosa, né, estou aqui no Monumento, é, denominado Monumento dos Garimpeiros, né, e estou dando um giro aqui na Praça do Centro Cívico pra você ficar conhecendo, gente, olha, se inscrevam aí no nosso canal, TV Monte Caburaí, RR, esse é o nosso canal no YouTube, tá, vamos bombar, taca ali o dedo aí, é pra você conhecer mais coisas bonitas aqui de Roraima, pela nossa TV Monte Caburaí, tá, temos também a nossa página no Facebook, tá, TV Monte Caburaí, barra RR, tem o nosso Instagram também, que é TV Monte Caburaí, RR, tá, então você pode procurar aí, a nosso, nossos canais aí, e se inscreverem, nesse momento eu estou aqui, ó, no Monumento dos Garimpeiros, eu quero convidar você, taca ali o dedo, vai continuar também a história do rádio, tá, vai continuar também a história do rádio, e eu quero contar com você, o sol tá quente, que é uma beleza aqui, tá bom, e eu quero contar com você, pra se inscrever, aí no nosso, no nosso canal, TV Monte Caburaí, RR, tá, eita maravilha, taca ali o dedo, vamos, vamos aí, vamos se inscrever, né, e vamos, é, tá tendo, dando oportunidade pra nós colocarmos mais vídeo, pra você assistir, tá, beleza demais, aqui direto do centro de Boa Vista, ali é o Palácio do Governo, ali atrás, né, lá de azul, ali azul, aquele prédio azulado, é o Tribunal de Justiça, aquele outro prédio, ali, ó, é a Assembleia Legislativa, do Estado de Roraima, né, aqui é o Centro Cívico, é a praça, denominada Praça do Centro Cívico, onde estão todos os poderes, né, um abraço a todos, eu conto com você, curtem aí, né, se inscrevam, dê o like, é, no nosso canal, TV Monte Caburaí, RR, tá ok, beleza, eu conto com você, deixa eu girar mais aqui, pra nós terminar, mostrando o monumento dos garimpeiros, tá, um abraço, e eu conto com você aí, pra curtir e se inscrever no nosso canal.